Bora lá, esse aqui é o Google Chrome, você pode usar o Firefox, pode usar o Opera e pode usar o PULP Aí o próximo aqui, para você adicionar o seu parente, os três aqui para evitar a renda, a data, nascimento deles E aqui para vocês salvarem a sua nota, vocês definem essa sua nota aqui